E aí, bem-vindo a mais um vídeo, História das Antigas. Essa série aqui que eu vou contando esses casos e coisas que aconteceram na minha carreira e de vez em quando também alguns pensamentos aleatórios e pensamentos ortogonais aqui de improviso que acontecem ao longo do vídeo. Mas é o seguinte, eu queria começar esse vídeo agradecendo, agradecendo a legião de fãs do Calcinha Preta. Mas na real, eu queria primeiro falar pra você, assina o canal, ring the bell, aperta o sininho, deixe seu comentário. Mas, meu Deus, hein? Quantos fãs do Calcinha Preta? Eu não sabia. E muito menos que tinha tanto fã de Heavy Metal que também é fã do Calcinha Preta. E mais que isso, tanto fã de Heavy Metal que teve a iniciação na música através do Calcinha Preta. Então, uma iniciação musical através do Calcinha Preta e depois foi parar no Heavy Metal. Provavelmente pela música, agora estou sofrendo. Estava lá sofrendo, ouvindo aquela música e parou de sofrer quando foi ouvir Heavy Metal. Provavelmente. Música do Angra. Conta a história, se você não viu o vídeo, pode assistir aqui. Vou deixar aqui pra assistir por que eu estou falando Calcinha Preta, né? Está se perguntando. Então, eu queria agradecer todo mundo que fala que gosta do mala sem alça, do Calcinha Preta e sei lá o que mais. Parangolé. Aquela coisa toda, né? Está vendo como está virando canal. É. É isso. Bom, você que agora estou sofrendo, né? Eu falei. Você que está sofrendo de amor, esse vídeo aqui, essa história é pra você. Vou te dar uma dica amorosa, tá? Com essa história que eu vou contar. Vai servir pra você, você que está sofrendo, você que tem alguma questão amorosa aí na tua vida. Vou contar essa história. É o seguinte. Tudo começou, tudo começou em 2008. Turnê da Tarya Turunen. Inclusive, eu falei no outro vídeo da Tarya Turunen, grande cantora finlandesa. Tinha falado da Karya Lampiraka. Aliás, Karya Lampiraka. Vieram me corrigir que eu não sei falar Karya Lampiraka. Porque tem dois Ks, você tem que falar com K. Você tem que dar essa engasgadinha. Karya Lampiraka. Eu sei disso porque o nome da minha filha é a Niki. Também tem que dar essa pausinha pra falar o K final. E também a minha outra filha chama Lumiki. Que é nevezinha, é tipo branca de neve. Só pra você saber. Qualquer dia eu posso falar mais sobre o assunto, se você se interessar. Você não vai ficar só falando a Finlândia aqui. Mas é o seguinte. Voltando, voltando. Dica amorosa. Então, eu estava lá em 2008 fazendo a turnê com a Tarya Turunen. E tem a banda toda lá. O último show era em Buenos Aires. Foram duas noites em Buenos Aires e La Noche em Buenos Aires. E aí, estava lotado. E ao longo da turnê, a gente fez vários shows lotados lá no Chile, sei lá, Colômbia e tal, México. E eu falava, pessoal, vocês precisam fazer a melhor coisa que tem no mundo. Você sabe qual que é? Stage diving. Já fez um stage diving? É o seguinte, você vai lá no palco e pula na galera. Você tem várias formas de fazer stage diving. Principalmente se tiver no Brasil, a forma primeira é amarrar bem o sapato, porque você vai voltar sem o teu tênis, sem o sapato, sem nada. Então, toma cuidado. Você perde muitos fios de cabelo também. Mas isso não é questão, porque a sensação dos stage diving é incrível. Você vai levar muita mãozada, muita dedada também, mas faz parte da brincadeira e é legal. Então, você pode pular direto, tipo um mergulho, ou você pode simplesmente se largar na galera e a galera vai te levando e tal. Então, é uma sensação incrível, eu aconselho você a fazer. E eu ia falando para a galera da banda, pô, vocês precisam fazer, precisa fazer, está lotado, dá para fazer. Tipo, você não vai morrer, não acontece isso. E chegou no último show, que estava lotado, segunda noite, estava tudo lotado. Aí a Tária falou que estava afim de fazer. Tipo, a Tária falou que estava afim, e a Maria e o Moniemi também falaram que estavam afim de fazer antes do show. Ah, a gente vai fazer, não sei o que e tal. O meu hold já estava preparado. Aliás, o meu hold era um hold suíço. E você sabe que você venceu na vida quando você tiver um hold suíço. O cara que fala francês com você, o cara que chama Cédric, entendeu? O cara que regula todo o negócio ali, tudo como um relógio suíço. Era uma perfeição total. Então, eu me sentia, né, chiquérrimo ali. O Cédric já estava, Cédric, né, porque virou, né? Cédric é muito difícil de falar. O Cédric já estava pronto ali, ele já tinha tirado, também estava na Argentina, tinha que tirar o bodypack ali, aquelas coisas todas que você tem de equipamento e tal. Amarrei meu tênis também certinho, estava preparado. Aí a Tária, tipo, não quis fazer. Não quis ir. Aí a Maria, tipo, vou, vou, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Eu falei, bom, você vai ter que ir, agora não tem jeito. E, tipo, peguei a moçoila ali pelos braços, né, e fiquei, vai, não vai. Eu já tinha feito isso, só para você não falar, por que com um idiota, né? Você está pensando aí, eu sei o que você está pensando. Tipo, que cara babaca, idiota. Tipo, a mina não está afim. Se for feminista, ainda vai falar, mas a mina não queria, você está sendo um macho ali, pegando ela pelos braços. Não, a gente estava, tinha uma semi-combinado. Estava semi-combinado, tá bom? Não foi uma coisa assim. Aí, beleza. Peguei pelos braços. E eu já tinha feito isso com o Hold, já tinha feito isso com outras pessoas ao longo da minha carreira. O cara fala que vai, depois na hora não vai, é jogado. É tipo, não quer entrar na piscina? Vai. É empurrado. Eu não ia empurrar a menina, então ia simplesmente atirá-la, né? E aí, na hora que eu fiquei assim, mas eu não ia fazer mesmo. Eu estava só fazendo uma graça ali, só que eu pisei em falso no monitor, que estava meio solto. E aí, quando eu pisei, tipo, nós dois fomos para o foço. Ali do, o foço é entre a plateia da barricada que tem e o palco. E a gente caiu ali, todo mundo achou que a gente ia ficar ali preso, bater a cabeça, paraplégico, né? Todo mundo já imaginou tudo, né? E aí, não, a gente saiu lá, tipo, nada tinha acontecido. E nada aconteceu, porque a gente se jogou para a vida, né? Dez anos depois, estamos aqui com três filhos nas costas. Então, assim, ficou aí a minha dica amorosa. Você que está enrolando aí a sua namorada, né? Porque eu sei que temos aqui 95% de machos nesse canal. Você que está enrolando aí se joga para a vida, entendeu? Assim você encontra a felicidade. Agora é o seguinte. Outra coisa que eu queria falar também. Essa foi a história. Eu fui rápido. Eu fui rápido. Eu não vou nem... Porque falam que eu sou prolixo. E então... Aliás, nos comentários, várias pessoas falaram que não sabiam o que era prolixo. Eles deviam estar lendo ali pro lixo, pro lixo. O que é que o Kiko está falando pro lixo? Aí, tipo, procura aí, dá um Google. Tipo, na minha época, na minha época, se eu vi uma palavra e lia no livro, ficava lendo ali, sei lá, algum... Sertões Vereda, né? Como é que era? Na qual que eu gostava? Graciliano Ramos, né? Memórias do Cárcer. E eu lendo aqueles livros lá, eram difíceis. Guerra e Paz, do Toy Story, né? Ia, Tolstói. Ia lendo esses livros, eram muitas palavras difíceis e tal, né? E aí você tinha que ir na sala, pegar aquele dicionário que era um calhamaço, ia ali, aí, prolixo, ia ter que pensar no alfabeto, ia chegar no P. Aí falava, pô, PR, mais umas folhinhas, aquelas folhinhas finas de Bíblia, sabe? Tem que procurar. Aí você, ah, prolixo, ah, você fala, ah, é isso. Beleza. Agora não. Agora você tá lá, dá um Google, já tem um negócio. Aliás, outra coisa. Outra coisa que eu vou reclamar aqui. Eu falei do Carellampiraca e tava ali, tipo, só imaginando. Porque eu gosto de imaginar o sentido das palavras, de onde vem, imaginar o que é. Depois você dá o Google. Todo mundo ficou dando vários. Entra no Google e fala, Kiko, você não sabe que o negócio é o pastel da Carellia. Aquela... Da Carellia. Claro que eu sei. Aliás, a avó da Maria nasceu na tal da Carellia, entendeu? Então, tipo, eu sei. Mas é que é mais legal você só imaginar as coisas, porque já tem a resposta já de cara. Pede um pouco a graça, entendeu? Mas pelo menos você pensa um pouco antes. Aí depois, se você não sabe mesmo, aí você confirma com o Wikipedia. Mas beleza. Então, do prolixo, se você não sabe uma palavra, antes era difícil. Agora você vai lá e procura um dicionário. Quando você ouve uma palavra nova que você nunca ouviu falar, aí você já aprende e já tem mais uma palavra no dicionário. Aliás, você pode, inclusive, falar com a mulher do telefone, entendeu? Você pode, tipo, ir no telefone aqui e apertar e falar, tipo, o que é prolixo, entendeu? E já tem uma mulher aqui e já te responde. Aqui no meu, deixa eu ver se dá certo. Ah, mas o meu tá em inglês. Então, não sei se vai dar certo. Só te perguntar, eu tenho que perguntar em inglês aqui. Siri, o que é o significado do prolixo? Vamos ver se eu... Oi. Oi. Me chamou de tedioso, inclusive. Você tá vendo? É muito fácil. Vocês reclamam da vida, ficam aí. Então fica a lição também, né? Aliás, ela tem uma vozinha suave e agradável, inclusive, a Siri. Dona Siri. Bom, essa foi a história. Esse vídeo existe. Deu levando essa tombo homérico, mas, né? E ficou aqui também, aqui, dada essa história romântica toda. E também eu queria agradecer a todos os fãs do Calcinha Preta que hoje seguem o canal. E deixe seu comentário se você é fã do Calcinha Preta, porque, né? A gente precisa ter essa cabeça aberta musical, né? É isso aí. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.